Genivaldo Messias, ritmo de seresta Sofre, que a dor vai ensinando a gente Amar, e um dia querer bem Te amei, como ninguém te amou, querida De ti o menor gesto adorei, esquecido da própria vida Perfídea, mandaste embora que eu não esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas que eu dava a ti Destraída no ambiente luxuoso em que sempre vivias Tu deixaste que murchassem minhas flores, meu buquê de fantasias E agora, que adoras a quem te magoas Perdoa pelo bem que te quis, perdoa que serás feliz Destraída no ambiente luxuoso em que sempre vivias Tu deixaste que murchassem minhas flores, meu buquê de fantasias E agora, que adoras a quem te magoas Perdoa pelo bem que te quis, perdoa que serás feliz Música Sonhar contigo Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu Eternamente Este é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar te a voz No longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim Viver pensando Em ti somente Viver te amando Viver te amando Ser só teu Eternamente Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Para poder Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Você Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Nem mesmo Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Telefone 7187570654 Hoje Eu quero a rosa Mais linda que houver E a primeira Estrela que vier Para enfeitar A noite do meu bem Hoje Eu quero paz De criança Dormindo E o abandono De flores Se abrindo Para enfeitar A noite Do meu bem Quero a alegria De um barco Voltando Quero a ternura De mãos Se encontrando Para enfeitar A noite Do meu bem Hoje Hoje Eu quero amor O amor Mais profundo Eu quero Toda Beleza Do mundo Para enfeitar A noite Do meu bem Do meu bem Do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como este bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda pureza eu quero lhe dar Eu já nem sei se terei no olhar De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares e esfios Em todos os bares você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares e esfios Em todos os bares você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me dizia Desistir Esta busca é inútil Eu não desistir Porém, com perfeita paciência Sigo a te procurar Sigo a te procurar E te encontrar Dependo com outras mulheres Rolando dadinhos Rolando dadinhos Jogando milhar E neste dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João Rolando dadinhos Rolando dadinhos Em todos os bares você não está Rolando dadinhos Jogando milhar Rolando dadinhos Música Dizem que a distância só levirão Pero eu não consigo esta razão Porque eu seguirei sendo o coltivo Pelos caprichos de do coração Suplices, clareces, mis pensamentos Me dista a verdade que eu sonhei Onde estás te terminando os sofrimentos Pela primeira noite que te amei Olha, me faz vista de amargura Porque tu barca tiene que partir Ao cruzar outros mares de loucura Cuida que no naufrague tu vivi Quando a luz do sol se está apagando Descentas, lançada devagar Pensa que eu por te estaria esperando Hasta que tu decidas regressar Suplices, clareces, mis pensamentos Me dista a verdade que eu sonhei Onde estás te terminando os sofrimentos Pela primeira noite que te amei Olha, me faz vista de amargura Porque tu barca tiene que partir Ao cruzar outros mares de loucura Cuida que no naufrague tu vivi Quando a luz do sol se está apagando Descentas, lançada devagar Pensa que eu por te estaria esperando Hasta que tu decidas regressar Hasta que tu decidas regressar Agora vou convidar meu amigo Chico Cantor Sempre que te pregunto Que quando come donde Tu sempre me respondes Quizás, quizás, quizás E assim passam os dias E eu desesperando E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo tempo Pensando, pensando Por tudo que mais queira Por tudo que mais queira Hasta que tu, hasta que tu E assim passam os dias E eu desesperando E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás ولena E tu, tu relativa E tu, tu relativa E, tu, tu, tu E su Fan on E tu, tu, tu E, tuถu Estás perdendo tempo Pensando, pensando Por tudo que mais queira Hasta quando, hasta quando E assim passam os dias E eu desesperando E tu, tu contestando Talvez, quiçá, quiçá Genivaldo Messias Garçom Aqui, nesta mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei que eu estou enchendo o saco Mas todo bebom fica chato Valente tem toda a razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu te peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu te peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Se eu pegar no chão Comprei no chão Se eu pegar 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 no chão E para matar a tristeza Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Ficas comigo, não me desprezes Que a noite é nossa E meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Volta, ficas comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Ficas comigo, não me desprezes Que a noite é nossa E meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Fica comigo, não me desprezes Fica comigo, não me desprezes Amanhã Amanhã estarei Tão distante de ti Mas prometo, não me desprezes Mas prometo, sincero Serei Pois nem mesmo Mesmo a distância Consegue fazer Eu de ti Meu amor Esquecer Neste beijo Neste beijo Te juro Querida Que o meu coração Não será de ninguém Pois eu já te entreguei Minha vida Minha vida E se algo restar Eu te entrego também Te espero Sorrindo E outro beijo te darei E pra sempre, sempre teu Então serei Te espero Sorrindo Que outro beijo te darei E pra sempre, sempre teu Então serei Amanhã Estarei Tão distante de ti Mas prometo, sincero Serei Pois nem mesmo A distância Consegue Fazer Eu de ti Meu amor Esquecer Neste beijo Te juro Querida Que o meu coração Não será de ninguém Pois eu já te entreguei Minha vida E se algo restar Eu te entrego Eu te entrego Também Me espere Sorrindo Que outro beijo Te darei E pra sempre, sempre teu Então serei Me espere Me espere Sorrindo Que outro beijo Eu te darei E pra sempre, sempre teu Então serei Pensa-me 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 Como se Bésame, bésame mucho, como se fuera esta noite, a última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quien sabe que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Música Bésame, bésame mucho, como se fuera esta noite, a última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, besar en tus ojos, verte junto a mí. Quien sabe que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como se fuera esta noche, a última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Telefone 71-9127-1660 Quem é que não sofre por alguém? Quien? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Música Não posso ver este triste Porque me mata Teu sembrante feliz Meu doce amor Me causa pena o branto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristeces Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito inerte De te deixar cair De deixar cair Pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morrer Se morreres primeiro Eu te prometo Que escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue No coração Escreverei com sangue Com tinta sangue No coração Eternamente Lo sai, non é vero Que non te voglio più Lo so, non mi credi Non hai fin tu te ame Roberta, escuta-me Ritorna con te precom Conte un instante Era felicita Mas io, non capivo Non tosa por tu ama Roberta, escuta-me Ritorna con Vitino a me Lo sai, non è vero Que non te voglio più Lo so, non mi credi Non hai fin tu te ame Roberta, escuta-me Ritorna con te precom Conte un instante Era felicita E io, non capivo Non tosa por tu ama Roberta, perdona-me Ritorna con Vitino a me Vitino a me Verona con te 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 Tanto amor Tanto amor Quero Teus olhos Olhar Quero Tua boca Tua boca Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Que te amo tanto, amor Que te amo tanto, amor Que te amo tanto, amor Estou guardando o que há de bom Em mim Que te amo tanto, amor Grande demais Mas foi sempre o nosso amor Mas o destino quis me separar E agora que está perto o dia de você chegar O que é de bom Vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Chegar Pra todo o meu amor Poder mostrar Mas quando eu De perto te olhar Não sei se vou poder falar Que te amo tanto, amor 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 Que te amo tanto, amor